É, eles são o futuro e quem sabe daqui uns anos podem estar brilhando no Prêmio Brasil Olímpico. Uma homenagem do Comitê Olímpico Brasileiro aos melhores atletas do ano em todas as modalidades. E vários atletas do estado foram premiados no Rio de Janeiro. Um deles, o ciclista Rafael Andriato. Rafael, 22 anos, é paulista de nascimento, mas paranaense de pedaladas. Foi em Maringá onde se tornou um dos principais ciclistas do país. Na modalidade estrada, é destaque no ciclismo internacional. Os bons resultados na Europa lhe renderam o título de melhor do ano. Outro paranaense que subiu ao palco foi Giba, da seleção brasileira, destaque no voleibol. E as mulheres paranaenses também deram um ar da graça no Prêmio Brasil Olímpico. Foram representadas pela ginasta Angélica Fietins, que é a melhor ginasta do ano na ginástica rítmica. Angélica recebeu o prêmio do COBE pela primeira vez. Aos 19 anos, a atleta de Toledo deu sequência ao reinado paranaense na premiação da ginástica rítmica. Se juntam as conterrâneas Nicole Miller e Ana Paula Schaefer, que venceram as últimas edições. Mais um troféu para a galeria que a ginástica tem em casa. E foi lá em Toledo que conversamos essa semana com uma contente e realizada Angélica. Fiquei bem feliz, né? Porque assim, meu objetivo sempre foi conseguir o melhor que eu pudesse. Deu ser a melhor do Brasil pra mim, foi ótimo. Essa quantidade de medalha aqui, a Angélica ganhou só esse ano. E foi pouco, né, Angélica? É, esse ano foi menos, né? Esse ano eu não competi em jogos abertos, não competi em alguns campeonatos. E só aqui tem o quê? Umas 20? Ah, acredito que sim, não contei. E ainda... Só no sul americano foram seis medalhas de ouro. Ela venceu todas as categorias de que participou. E a atleta que mais trouxe ouro, né? Conquistas que viraram rotina para a menina que compete desde os nove anos e que agora divide os créditos das vitórias com a técnica Anitta Clema. Eu não era uma ginástica muito boa quando comecei. A Anitta insistiu, insistiu. Porque a gente conseguiu muito treinamento, muito difícil, muito choro. É uma junção de trabalhos, é a técnica, fisioterapeuta, nutricionista, todos eles que ajudam a gente, né? Então, é um prêmio geral, um prêmio que eu digo para a nossa equipe.